Olá, eu sou o Tom Brito e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer capa para canal do YouTube. A capa é aquela foto que fica em cima, na parte principal do canal. Então já vai deixando o seu joinha para dar aquela força aqui no canal. E você que ainda não é inscrito, é só clicar aqui nesse íconezinho ou lá embaixo, onde tem o nome inscreva-se. Ative também o sininho para não perder nenhum vídeo. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o YouTube. E agora, bora para o vídeo! E a foto da capa é a primeira coisa que as pessoas vão verem ao entrar no seu canal. Por isso que ela é tão importante que ela seja bem feita. Eu não sei se você já tentou fazer uma foto da capa, ou se já tentou colocar alguma foto na capa, mas caso tenha tentado, provavelmente deu algum problema, não ficou bem ajustada, ou o YouTube não deixou você colocar por conta do tamanho da foto. Não é isso mesmo? E nesse vídeo aqui, eu vou te explicar e vou te mostrar passo a passo o que você tem que fazer sem precisar baixar programas, sem usar Photoshop nenhum. E isso vai deixar o seu canal muito mais bonito, muito mais atraente para os seus seguidores. Então agora, bora para a tela do computador! Bom pessoal, então você vai entrar no seu navegador Chrome. Se você for fazer no celular, você vai ter que baixar o aplicativo. Mas até já tem aqui, é através do Canva. Então você vai aqui, digitar canva.com E é justamente esse site aqui. Se você ainda não é logado, então é só você criar uma conta, é bem simples. Você vai botar em criar conta. Você pode logar através do seu Gmail, como é o meu caso aqui, já está logado. Então essa aqui é a página inicial do Canva. Repito, para o celular, você pode baixar o aplicativo Canva. E tem também muitas funções lá que você consegue fazer também pelo celular. No notebook, no computador, é bem mais fácil. Então você vai vir aqui na pesquisa e vai colocar a arte do canal. Olha, já aparece aqui, a arte do canal do YouTube. Está vendo? Com o mesmo tamanho que o YouTube exige lá. Então você vem aqui em arte do canal. E aqui você pode estar escolhendo em branco, para você começar do zero. Ou você pode estar escolhendo aqui, já tem vários prontos, muitos gratuitos. Como esse aqui é gratuito, grátis. Ou esse aqui é pago, certo? Mas tem muitos grátis, 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 grátis também. Então você pode estar pegando um desses aqui, grátis também, esse. E editar, certo? Então assim, já pronto, facilita muito. Você pode ver que as mensagens estão aqui já, bem no meinho. E isso é porque já facilita para lá. Olha, esse aqui é muito legal para quem já vai fazer um canal de música. Muito bom aqui essa foto. Mas, se você quiser criar algo do zero, então você pode vir aqui e colocar a arte do canal em branco. Lembrando que aqui é um canal teste, que eu estou fazendo. Eu não sei bem ainda qual tema que eu vou usar. Aqui ele está em branco, mas aqui ele mostra também aquelas mesmas opções, certo? Então você pode também estar escolhendo aqui, clicar e já aparece aqui. Mas como não vamos usar, então é só dar um CTRL Z e já está apagado. Então aqui você pode usar do jeito que você quiser. Vamos dizer que a gente vai fazer algo sobre culinária. Então você pode estar pesquisando aqui. Por exemplo, você pode vir aqui em fotos e pode estar escrevendo. culinária. Então já vai mostrar várias fotos aqui. A maioria delas é paga, como essa. Pro, pro. Grátis essa daqui. Eu gostei muito dessa primeira aqui. Inclusive é grátis. Então eu vou clicar nela. Vou colocar ela aqui. Eu vou ajustar ela. Ela tem um tamanho maior. Eu posso ajustar ela para ela cobrir todo o espaço da minha capa aqui. Então você vê que é uma foto bem bacana. É uma foto muito boa. Vamos escolher então o nome do canal aqui como Arte na Cozinha. Então você pode vir aqui e escolher um texto. Então tem várias opções de texto aqui. A grande maioria é grátis dos textos. Grande maioria mesmo. Então você pode escolher alguma letra que você goste mais. Olha, eu gostei dessa. Não sei se fica legal, mas vamos testar. É só clicar aqui e ele já aparece. Então aqui você pode estar aumentando, diminuindo. Eu não quero usar essa partezinha aqui. Então é só clicar, deletar. E aqui vamos escrever. Arte na cozinha. Então se você quiser isso aqui em uma linha só. É só você ampliar aqui. Aqui ela desce. Esticou para cá. Ela já vai ficar uma coisa só. Vamos deixar aqui mais centralizado. Então aqui, você vê que quando você movimenta, ele vai dar uma linhazinha rosa. Aqui você está no meio da tela, certo? Quando você movimenta para cá, ele também vai dar outra linha aqui. Formando que você está no meio. Pronto. Vamos deixar aqui bem no meio mesmo, certo? Então já vê que ficou bem legal, né? Mas a gente precisa saber se está tudo certinho. E para isso, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo, para a gente colocar aqui um gabarito, para saber se realmente está tudo certinho, tá? Então você vai clicar no link, vai baixar esse gabarito. Porém, eu já tenho ele aqui. Já baixei ele. E vou fazer o download. Depois que você baixar, você vai vir... Aqui são fotos que eu utilizo nas Thumbies, que eu vou estar mostrando a vocês também em outro vídeo. Você vai vir aqui em Upload. Vai botar em Fazer Upload. Nesse dispositivo. E vai procurar a foto. Pronto. Então ela já vai fazer aqui o Upload. Essa aqui é a imagem. Quando você clicar nela, vê que ela vem para cá. Você vai ajustar ela para o tamanho todo. Vem aqui. E ajusta ela para o tamanho todo da sua foto, certo? Ó, vem aqui. Então, essa marcazinha aqui, ó, significa que quem estiver assistindo na televisão vai ver a foto completa. Quem estiver assistindo através do computador vai ver essa parte aqui completa, ó. Essa parte aqui, ó. Daqui até aqui. Mas não vai ver essa e nem vai ver essa, tá? E quem estiver assistindo no celular só vai ver essa partezinha aqui do meio. Olha só. Só vai ver essa, onde pega o nome completo. Se não pegasse o nome completo, você vinha aqui, ó, botava onde você queria, tá? Mas já pegou o nome completo aqui. Então tá ótimo. Se você quiser adicionar alguma coisa a mais, adicionar algum nome, tipo, alguma coisa aqui que só as pessoas que estiverem assistindo na televisão vão ver, né? Ou quiser colocar algum íconezinho aqui. Qualquer coisa, você pode estar adicionando. Você pode vir aqui e aumentar também, ó. Para você ver melhor, ver mais de perto. Pode escolher aqui uma porcentagem maior. Para você estar trabalhando aqui. Quando você quiser mexer só um pouquinho, ó, você vem aqui, aumenta e mexe também. Mas eu acredito que nessas proporções já ficou bom. Tá vendo só como é fácil mexer aqui no Canva? Mas se não tivesse, como eu disse, é só você ir mudando. Mas você pode também brincar aqui, ó. Você pode vir aqui em elementos, por exemplo. E aqui tem várias coisas. Se você quiser, como aqui se trata de arte na cozinha, mas é um canal também. Se você quiser colocar uma câmera assim, ó. Você pode até pesquisar. Câmera. Ele vai dar várias opções de câmeras que você pode estar colocando lá. Muitas delas são grátis. Outras não. Como essas aqui não é grátis. Essas aqui não é. Mas muitas coisas aqui são grátis. Então você pode estar utilizando uma dessas também. Não sei se fica legal. Mas vamos testar, né? Aqui é só você clicar. Então você vai mexendo com muita facilidade. Você pode mudar aqui a posição, ó. Movimentar tudo. Inclusive pode também mudar de cor, ó. Tá vendo aqui que tá pretinha? Você pode vir aqui e colocar branco, por exemplo. Ou outra cor. Só que eu não gostei muito dessa câmera. Então eu venho aqui e coloco. Delete. Ela já some. Se você quiser testar uma ou outra, ó. Você pode testar outra também. Deixa eu ver se ela fica legal branca. Se você quiser deixar aí. Aí você já deixa. Tá ok? Então você pode escolher aqui alguns elementos. Você pode fazer o piloto de alguma foto. Caso você queira botar. Vamos supor que você queira botar a sua foto. Aqui, ó. Como tem essa foto minha. Você pode clicar. Você pode ajustar. Você vê que essa foto tá meio apagada, né? Então você pode vir aqui em ajustar. E você vai, ó. Dar uma cor a mais. Você vai fazer do jeito que você quer, ó. Vê como melhorou aqui a foto. Então você diminui. Coloca aqui, ó. Você quer que apareça em todos os dispositivos, né? Então aqui vai aparecer pra celular. Vai aparecer pra tudo. Deixa eu aumentar um pouquinho pra ver mais de perto. Tá vendo, ó. Assim a apresentação pra o celular. Acredito que vai ficar. Até bom, viu? Vai ficar show. Eu vou deixar até com essa foto aqui. Pra gente fazer. É só um canal de teste mesmo. Então eu vou deixar até com essa foto aqui. Então voltando aqui pra 25%. Pronto. Então já tá pronto aqui. Porém. Tanto você pode deixar essa grade aqui, ó. Se você quiser. Mas o ideal é que tire ela, né? Você vem aqui, ó. Clica nela. Dá um delete. Então ela vai sumir. E é assim que vai ficar a arte aqui do canal. A arte na cozinha. Então você vai vir aqui em baixar. É bem simples. Escolha aqui PNG mesmo. Que é muito melhor. E vem aqui, ó. Antes se você quiser você já pode editar aqui o nome. Mas aqui já tá arte na cozinha. Então ficou legal. Pra editar o nome, deixa eu explicar também. É só você vir aqui, clicar e escrever do jeito que você quiser. Tá bom? Então vamos deixar aqui arte na cozinha. Mesmo. Baixar. E automaticamente. Ele já tá baixando aqui a nossa arte. Gratuitamente. E rápido. E bem simples, né? Então ele já baixou. Então é só você vir aqui, ó. Ele vai tá em downloads. Então ele vai mostrar aqui na pasta onde tá. Então você arrasta aqui pra onde você quiser. Eu vou deixar aqui na área de trabalho. Tá? E agora. Nós vamos vir aqui. Deixa eu fechar. Então voltando aqui pra página principal do Canva. Então você pode também tá fazendo a foto aqui. Da marca d'água. Então como é que a gente faz? Você pode vir aqui, ó. Em criar um design. Que aqui não vai ter da marca d'água, tá? Então você vai vir aqui em criar um design. O tamanho que o YouTube exige lá é de 150 por 150. Aí você bota 150 por 150 e bota aqui. Criar um tamanho personalizado. Aí ele vai pedir de novo. Você coloca 150 por 150. Que é o tamanho da marca d'água. Criar um novo design. Então ele já vai abrir aqui um template de 150 por 150. Então você pode vir aqui, ó. Pesquisar. No Google mesmo. Vamos ver que você queira colocar... Assinar canal. Então você vem assinar canal. Coloca aqui em imagens. E vê uma imagem aqui que você achou legal. Tá? Escolhe qualquer imagem dessa. Tipo essa aqui, ó. Assinar canal. Isso aqui tá bacana. Você vem e clica. Botão direito. Salvar a imagem como. Verifica aqui o formato que ela tá. E vem e clica em salvar. Pronto. Ela já tá salva. No caso aqui na área de trabalho. Então você vai voltar aqui no Canva. Então você vem aqui em upload. Fazer upload no dispositivo. Então você vai procurar. Eu deixei na área de trabalho. Então já tá aqui, ó. Assinar canal. E ele já baixa aqui automaticamente, ó. Então você vem e clica aqui. E vai dimensionar do tamanho que você quer. Então é só você puxar, ó. Então ele já tá com 150 por 150. Se você precisar personalizar isso aqui, também tem como. Então eu vou mostrar aqui, ó. Você pode deletar. Você pode baixar alguma imagem como essa, por exemplo. E você mesmo vai tá editando isso aqui. Você pode chegar aqui, ó. E botar texto. Escolher um texto. Assim, por exemplo. Você pode sempre botar clique aqui. Tá? Então isso aqui você pode tá colocando maior também. Pronto. Você pode tá personalizando isso aqui. Colocando esse clique aqui, por exemplo. Ou você pode até tá mudando aqui essas cores. Pode escolher aqui, ó. Colocar branco. E aqui até parece que sumiu, né? Mas você pode vir aqui, ó. E mudar esse fundo pra preto. Olha só como ficou legal. Clique aqui. Então você pode tá botando isso aqui pra ser o seu botão de inscrição. Então vamos salvar. Eu vou colocar esse aqui mesmo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui pra mostrar o preto em cima também. Ficou legal. Ficou muito bom assim. Então você vem aqui em baixar. Também como PNG. Baixar. Você vê que o nome ficou. Clique aqui. Já fica o nome automático. Então você vai fechar. Vai verificar aqui, ó. Mostrar na pasta. Vai tá na pasta de downloads. Vou colocar também na área de trabalho. E já está lá também a nossa foto. Então a gente precisa também de uma foto do perfil. Deixa eu fechar aqui. E agora voltando pra cá. O perfil, ele é de 98 por 98. O tamanho ideal. Então vamos aqui em criar um design. Você vai colocar 98 por 98. Criar um novo design. Então pronto. Então aqui a gente já tem um template de 98 por 98. Certo? E o que é que acontece? Aqui você pode estar botando a logomarca. Caso você tenha alguma logomarca do seu canal. Você pode também estar fazendo aqui o upload de alguma imagem sua. Vamos usar essa mesma imagem aqui, por exemplo. Se você quiser, você pode estar colocando algum efeito de fundo. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Esse efeito aqui, ó. Posso girar ele, ó. Não sei o que eu queira colocar ele aqui. Aí você vem aqui, ó. Ele está na frente da foto. Eu vou colocar aqui, ó. Posição para trás. Botei aqui em para trás. Olha, a foto já ficou na frente, né? Só que a foto do perfil não fica legal. Assim, muito pequena. Então eu vou ter que aumentar isso aqui. O ideal é que pegue mais a parte do seu rosto. Deixa eu colocar também aqui uma outra cor no fundo, tá? Então vamos escolher aqui uma cor para o fundo. Vamos escolher, sei lá, um preto, ó. Ficou bem legal o preto. E aqui, voltando a foto. Olha, olha só que destaque legal. Então eu posso até aumentar mais um pouquinho essa foto. O rosto aqui. E melhorar, né? Preciso ajustar aqui que a foto está realmente bem apagada. Então vamos ajustar aqui, ó. A foto. Bom, já ficou melhor. Bom, ficou uma foto. A mesma foto lá, mas ficou uma foto bem legal. Aqui você pode estar nomeando, ó. Tipo, foto do perfil. E vem aqui em baixar. Já está aqui em PNG. Então você vai baixar. Ela já está 98 por 98. O tamanho exato que o YouTube pede. Então você vai vir aqui em baixar. E vai vir aqui em mostrar na pasta. E da mesma forma eu vou arrastar também aqui para a área de trabalho. Tá? Então vamos lá. Então todas aqui já na área de trabalho. Foi essa daqui. Essa daqui. E essa aqui. Que é a arte do canal. Então deixa eu apagar aqui. Que foi o que a gente baixou. E vamos abrir. Olha só como é pequenininha a do perfil, né? Então aqui, ó. A arte do canal. Grande aqui como ficou. E aqui. Aquele ícone. Tá? Que vai ficar aqui no canto. Que as pessoas ao clicarem. Vai poder se inscrever no canal. Certo? Então isso aqui. Eu peço a vocês agora. Que esperem para o próximo vídeo. Porque no próximo vídeo eu vou estar colocando essas fotos aqui. Lá no perfil. Tá bom? Então é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Não deixe de ver os outros vídeos sobre o YouTube. Inclusive eu deixei os links aqui de alguns aqui na descrição. E também não perca os próximos vídeos, né? Basta ativar a notificação aqui no sininho. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho